Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do João Luís Mauade, A Sabedoria de H. Henry L. Mencken. O jornalista norte-americano Henry Louis Mencken foi um jornalista nascido em 12 de setembro de 1880 e falecido em 29 de janeiro de 1956. E o Mauade traz uma série de citações do Mencken que tem a ver com a defesa da liberdade. Sempre em defesa da liberdade, que é o espírito do nosso Instituto Liberal, nós temos um artigo do nosso conselheiro Biratã e Ório, eles só querem ter controle total. Ele nos diz, analisando a situação brasileira, da política, que nunca é demais recordar, e a história nos ajuda fartamente nisso, que sempre que cidadãos foram obrigados a viver sob a canga de ditaduras, a perda da sua liberdade não aconteceu de uma só vez, em um estalar de dedos, mas pelo corte gradual, grão após grão, de suas possibilidades de escolha. Hayek descreveu a supressão da liberdade como um processo análogo ao de um salame que vai sendo cortado aos poucos, de fatia em fatia, até que desaparece. Então ele está mostrando que a gente às vezes subestima o autoritarismo, porque ele vem em grãos, ele vem em gradação, ele vem em momentos. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo, como diz o ditado popular. Então a gente tem que estar sempre atento a esses avanços autoritários, e eles vêm acontecendo aqui no Brasil nos últimos anos. Não há negar que nós temos como liberais um dever de chamar a atenção para isso e denunciar estes absurdos. Na sequência, mais uma homenagem do João Luís Mauade, a sabedoria de Samuel Adams. Samuel Adams é um dos founding fathers, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Nascido em 27 de setembro de 1722 e falecido em 2 de outubro de 1803. E o Mauade traz uma série de citações desse grande personagem, que junto com os outros founding fathers participou da emergência desta nação, que é um símbolo da liberdade no mundo, um símbolo da economia de mercado. Na sequência, voltamos com o professor Ubiratã Iorio no artigo O furor arrecadatório do atual governo. O professor está discutindo o quanto é impressionante a ânsia por tirar dinheiro da sociedade do governo do PT. Infelizmente, se no passado, diz-nos ele, os publicanos, conhecidos também como ex-atores, eram mal vistos pelos cidadãos, nos tempos atuais muitos não se dão conta de que quando o Estado cobra um real de tributo, isso significa que haverá menos um real em posse de quem produziu o valor equivalente a esse real, mediante esforço, inteligência, dedicação, trabalho e suor. Parece que os pagadores de impostos atuais, eufemisticamente designados como contribuintes, são muito mais conformados do que seus antepassados, aceitando passivamente a exploração de que são vítimas. Muitos deles acreditam piamente que ao pagar seus impostos, taxas e emolumentos, estarão de alguma forma contribuindo para o bem comum, quando na verdade os recursos que lhes são subtraídos pelos ex-atores de plantão destinam-se em parte substancial a manter estruturas superdimensionadas de Estado ineficientes e muitas vezes corruptas. O Estado moderno é um exator impostor, porque pratica um embuste, um ato profundamente imoral, o de arrecadar segundo oblações eleitoreiras e gastar segundo compulsões politiqueiras. Esse é o comentário do professor Iorio. E ainda falando sobre absurdos do cenário brasileiro, nós temos o texto do Gabriel Wilhams, As instituições contra as instituições. Porque tudo que tem sido feito para criticar, por exemplo, o STF, tem sido tomado como um atentado contra as instituições democráticas. Mas as subversões da Constituição que são praticadas pelos próprios ministros, estas não são vistas dessa forma? E aí o Wilhams parte como gancho do escândalo que se fez com o vandalismo do dia 8 de janeiro praticado contra as instalações na Praça dos Três Poderes. Ele nos vai dizer, Os espaços físicos podem ser reconstruídos. Os danos podem ser consertados, a maior parte deles pelo menos. Mas como reconstruir o espírito institucional e merecer a confiança popular? Não subestima os seus intelectos a ponto de acreditar que eles de fato não saibam nada disso, os ministros do Supremo, enfim. Sabem, apenas não se importam. Quando o membro mais ilustre desta nova ordem pseudo-democrática diz que aqueles que não gostam do STF são extremistas, Alexandre de Moraes, fica explícita não só a indiferença, mas o fato de que não há pudor em tratar cidadãos tão somente por suas opiniões e críticas como inimigos. Bom, com essa rotulação elástica, devo dizer que podem me incluir dentro da dita minoria extremista. Não trabalhamos o que trabalhamos para sustentar o Estado brasileiro para ainda ter que aturar sermos chamados de extremistas por termos sentimentos negativos diante de decisões que reputamos absurdas, daqueles cujos salários e benesses pagamos, e que se ainda há um resquício de constituição nesse país, respondem a nós e não o inverso. Pensando em um exemplo positivo para a gente respirar, um texto do Leonardo Batista, Transformação Econômica, as lições da Estônia. O texto do Batista vai dizer que o Brasil pode aprender lições com a experiência estoniana, que é um país que passou por uma grande transformação econômica, que adotou os valores fundamentais do liberalismo. A ótica liberal, com base nos princípios da liberdade, responsabilidade individual, Estado de Direito, propriedade privada e economia de mercado, demonstra com a sua aplicação na Estônia as suas vantagens para um desenvolvimento econômico sustentável e para o atingimento da prosperidade. Na liderança do I.L. Flash de hoje, um artigo do Luan Sperandio, as redes sociais e os cancelamentos, o caso Kevin Spacey. Kevin Spacey foi acusado aí de crime, de comportamento criminoso, e ele foi linchado. As redes sociais viraram, como diz o Luan, uma arena de julgamento público, onde reputações são facilmente manchadas e pessoas têm suas vidas destruídas em questão de horas. O caso do ator Kevin Spacey é emblemático dessa realidade, pois ele foi vítima de um cancelamento massivo, alimentado por acusações e boatos que posteriormente foram julgados pelo Judiciário em dois diferentes continentes como infundados. Esse linchamento digital teve um preço alto, com Spacey perdendo cinco anos da sua vida, contratos de publicidade, papéis importantes e milhões de dólares. Além disso, seu personagem na aclamada série House of Cards foi sepultado e a possibilidade de ganhar uma terceira estatueta do Oscar foi arrancada dele. No entanto, ao final, ele foi inocentado, o que leva à importante questão. Quem irá arcar com os prejuízos econômicos e reparar a vida perdida dele? Esse foi o nosso Yelp Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você, é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.